Baterinha, tudo bem? Hoje eu tô animada e eu quero conversar com você que me manda muitas perguntas e hoje você quer saber como viver do artesanato. Bem, eu vivo do artesanato já há 18 anos e sou apaixonada por esse tema e por tudo que envolve o artesanato, principalmente a parte da criação, né? Mas eu quero falar hoje sobre três fatores determinantes se você realmente quer viver do artesanato como fonte de negócio, como fonte de renda, tá bem? Paixão, capacitação e perseverança. A paixão você tem que ter, porque assim, a vida é muito curta, se você não amar aquilo que você estiver fazendo, não tem sentido. Então assim, a paixão, ela quer dizer que ela representa você. O que é que te representa? É o artesanato? São as suas criações? Então você continua. Capacitação. O artesanato é lindo, você coloca o teu lado criativo todo pra fora, mas você nunca, nunca pode deixar de se capacitar. O artesanato tem a parte criativa, mas o artesanato como negócio tem a parte de gestão do seu negócio. Então a todo momento você precisa se capacitar, e a palavra de ordem é, se atualizar dentro do que você escolheu, da técnica e do nicho de mercado. Por que tudo isso? Porque tudo muda a todo momento. Principalmente nessa era veloz que a gente tem hoje, que é a internet. Então as informações, elas chegam numa velocidade, que eu digo que é a velocidade da luz, não é? Então não pare nunca de se capacitar na parte de gestão do seu negócio, tá? Na parte da, na parte realmente como você gerir, aí os seus custos, o seu, como você vai investir, como você vai divulgar, não dá pra parar. Nessa parte, você fez uma vez, acabou. Não, não acabou. Você tem que continuar. Tudo bem? E a última, que é a persistência. Nem sempre o caminho vai ser lindo e maravilhoso, criativo, cheio de coisas bonitas. Não, vão ter muitas pedras no caminho. E aí a sua paixão, esse primeiro item que eu falei, tem que estar tão forte, tão forte, que assim, quando vierem as pedras, a sua persistência aqui vai ter que ser muito forte pra você não existir. Então assim, são pedras no caminho que acontecem na tua vida, no teu entorno, né? Vamos falar aí do nosso país, que a gente já a todo momento, a gente tá passando por provações. Então assim, você tem que ser muito, muito, muito perseverante. Então como rever do artesanato, tem várias coisas, mas esses três itens, pra mim, são os principais. Gostou da dica que eu te dei? Quer continuar recebendo mais dicas? Depois eu vou te falar, se inscreva no canal, ative o sininho pra você ser notificada. Sempre que eu vier aqui e colocar um videozinho novo, aquele likezinho, você é muito, muito, muito bem-vindo. Meu nome é Krika Marques, eu já empreendo nesse mercado há 18 anos. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!